Pipi, por que nem porra de peru tu tem? Essa foi boa, essa foi profunda, meu bebê sumiu mesmo, dá uma olhada, deve tá dentro da tua casa. Próxima batalha, Paulo Prínio contra Red. Pau no Red, pau no Red. Vai tá ele. Vai tá ele. Vou botar sem contato aí. Vai tá ele. Pau no Red, pau no Red. Pau no Red. Quem vai soltar o beat pros caras aí tem que ser o beat lendário, hein? Vai lá Red, tô com o dia aí. Vai lá o beat lendário, tá no pau, tá no pau, tá no pau, tá no pau. Tá batalha de gazon, rapaziada. Vocês tão botando um garro pra rimar, mano. Passamos de pau no Red, rapaziada. Bota a melda de bicho pro garro aí, pelo amor de Deus. Bota pra fudê aí. Eu não sei ir mais, chat, vou passar vergonha, mano. Ei, ei, nós que dá, bota sem real no elemento ali, ó. É, rapaziada. Aí, vamos fazer a bosta, vamos fazer a bosta, que vai nas apostas. Chama outro, Paulo, chama outro, Paulo. Não sei ir mais não, vou passar vergonha, mano. Chama outro, vou passar vergonha, cara. É agora, hein? Eu vou 100 mil no Paulo. Calma, 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 calma. Você começa, você começa, você começa. 100 mil no Paulo, 100 mil no Paulo. Eu vou de 60 no Paulo. Bora, Paulo, rei. Ô, Paulo, ô, Paulo. Coloca pra valer. De 4 no Paulo, de 4 na favela. Pode soltar aí, que eu vou inventar agora. Vai na represa, hein. Tudo no improviso. Deixa eu começar então, ele vai depois, vai, mano. Tá valendo a represa? Vai, mano. Olha que represa do meu ovo. Vai, mano. Eu quero ver sangue. Vai, Paulo. Bota no rei. Sangue, reggae, batalha, bota no rei. Bota ele, bota ele. Bota ele, bota ele. Bota ele, bota ele. Que que você quer, hein? Sangue. Matarem. Trabalharem. Yo, yo. A baluta na plateia, mano, eu vou falar pra tu. Isso aqui é brota. Represa é meu peru. Então se liga no meu papo, mano. Preste atenção. Olhei pra todo mundo. Tu é o mais feio, meu irmão. Se liga no meu papo, mano. Eu vou te falar. Eu sou o Red Beramar. E não venha me mamar. Sem perder a chia, mano. Eu vou falar então. Sem sair daqui. E querer me dar o botão. Não vou te comer. Se liga no meu proceder. Eu sou o Gabo. E sou o Red. Pega a visão do RP. Então meu parceria é tua vez. Por isso eu não sou chinês. Na batalha do nóis que tá, Paulo. Tu vai ser meu freguês. Uuuuuh. 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 Direito de resposta. Eu gostei. Beijei a tua boca. No show do grupo de play. Aí, ó. Paulo, não confunde. Red, eu vou contar. O nosso segredo é sem medo. Eu vou dizer o que que acontece entre eu e você. Cê pega o queijinho, faz ele de almofada. Enche a tua boca com a rabanada. Red, eu vou contar. Cara, velho. Ei, ei. Ei, ei. Red, Red. Red, pera, velho. Tá muito ruim, velho. Vai, bunda. O Lula perdeu o dedo na sua bunda. Ai, caralho. Bora, Red. Bora, Red. Yo. Bora, Red. Restone. Meu parceiro tá ligado. Você é meu freguês. Vou procurar agora. Cheira aqui que eu não achei. Então se liga no meu papo. Paulinho é meu sangue bom. Tô ficando sem voz. Sou muito gago, meu irmão. Então olha o que eu falo. Mano, eu vou falar pra tu. Vai, tu e todo mundo. Tomar no meio do cu. Eu não sei o que eu tô falando. Por isso que eu vou te falar. Vamos logo pra votação. O melhor DJ é o nosso guitar. Parabéns. 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 Meu parceiro tá ligado. Fala a verdade e não lorota. Que papo de seroto deu o cupomuca muriçoca. Então se liga meu parceiro. Pode crer, presta atenção. Deu até o Viagra pra ele. Falou, me come, mucão. Tá ficando bom, tá ficando bom. Ok, eu tenho uma aposta e tenho um foco. E dou a bunda pro gordó. Eu tô rimando. O Red adora aquilo que fica latejando em grande graça. Ai, fala pau do pleno. Tá doendo, tira esse teu amigo. O que é isso? Pô, votação aí, cara. Na vez que mais esse cara não vai, cara. Vamos fazer a votação aí do pornô pra seco. Rapaziada, quem acha que deve ter o terceiro round? Levanta a mão e dá a mão. Terceiro, meu parceiro. 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 Amassa ele. Amassa ele. Yo. Yo. Gente, olha. Ficou a mina falando, pai. Faz dois versus um, dois versus outro. Tá bom, vai. Tá bom. Faz a postinha. A postinha. Faz até não saber mais. Quando não der, pula pro outro. Papo de fotos, papo de poste, mano. Eu vou falar pra tu. Como é que eu irei pro Godox, Paulo? Se ele não tem nem peru. Então se liga, meu parceiro. Pode crer que eu vou falar. Quero ver a tua resposta. Tá com CC de gambá. Essa boca de cheda, meu parceiro. Que eu te falo. Tu é mais fake que todo mundo. Te encontraram dentro do ralo. Agora vai. É tudo reto, né, gaga. Ela sobe, entra e sai. Eu continuo. E me interrompendo. Para de me ligar, roubar. Tô rimando. Pode ir. O cara me atrapalhou. Vai. Vai pra ele. Vai pra ele. Vai pra ele. Meu parceiro. Se liga que eu te falo. Pode crer, tão te ligando. Por isso que tão querendo entrar. É no teu cano. Se liga que eu te falo. Pode crer que eu te falo. Tão te ligando. Pra comer esse seu rabo. Então, meu mano. Pode pá que eu te falo. Pegar visão. Não sei mais o que eu tô falando. É sua vez, seu vacilão. Tão ligando pra mim, tá? Que que é isso? Essa foi boa. Então, tá explicado porque o Red me liga a noite toda. E ele fala. Paulo, vem pro cativeiro. Vê o negócio. Eu falo, Red, o que que tem aí? Ele abaixa as bundas e faz eu colocar o meu pipi. É pipi mesmo, meu parceiro. Pode crer, então vem que vem. É pipi porque nem porra de peru tu tem. Tá se identificando, meu mano? Por isso que eu falo. Tô sem ideia pra rimar. Pode ganhar seu arrombado. Essa foi boa. Essa foi profunda. Meu pipi sumiu mesmo. Dá uma olhada. Deve tá dentro da tua casa. Vai tá aí, né? Vai tá aí. Cara, vai acabar em... Disse o Red que não queria perder a tia. Acabou, acabou, acabou. Não, vamos pra moração, rapaziada. Ele começou a falar. Já chama alguém pra mim fazer a próxima aí. Rapaziada, quem acha que o Red beira a magra levanta a mão e dá um grito aí, rapaziada. Ganhou é um pau. Eu vou botar nele porque ele falou que eu sou melhor DJ. Quem acha que o Paulo brinca é o outro? Amar foi ele. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. E aí